Oi gente, tudo bem com vocês? O nosso burburinho está começando e o programa de hoje está incrível, hein? A Tássia Bezerra está trazendo uma matéria muito bacana sobre tratamento para cabelos quimicamente danificados. Você está com vontade de entrar no mundo fitness? A Sol, com seu quadro Informa, vem trazendo todas as dicas sobre musculação para iniciantes. Eu vou conversar com a personal organizer Priscila Randall e, claro, não pode faltar os burburinhos quentes do Marcelo Efron. Não perde, hein? Não sai daí! A correria do mundo moderno não serve mais como desculpa para a manutenção de uma vida desorganizada. Com criatividade, técnica e um profissional especializado capaz de tornar simples a vida de qualquer pessoa, é muito fácil conquistar uma vida muito mais confortável e prática. E essa é uma das muitas competências da querida Priscila Randall, que está aqui do meu lado, vocês já devem conhecer e é com quem vamos conversar hoje. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo! Eu queria agradecer por essa oportunidade de eu estar aqui falando nesse programa, que já é sucesso, o burburinho! Que bom! Eu que agradeço a sua presença e as várias dicas excelentes que eu sei que você vai dar. E eu queria começar de cara querendo saber o que é exatamente que uma personal organizer faz. Então, a personal organizer é um profissional certificado, porque existe uma certificação para isso, que ele vai organizar a vida da pessoa, deixar uma vida mais leve, mais harmônica e que ela consiga viver sem aquele estresse, sem aquela correria, com tudo no lugar, na sua casa, na sua vida. Foge daquela questão de arrumar, organizar um móvel, né? Entra no quesito vida mesmo, né? Entra, porque existe uma diferença entre arrumar e organizar. Então, muitas pessoas acham que isso são sinônimos. Mas, na verdade, arrumar é colocar o objeto no local, sem a casinha dele. Vou aproveitar que tô aqui na casa da Priscila, gente, e vou ver e mostrar pra vocês como é que ela aplica a organização na própria vida dela. Armário de mulher sempre tenso. E agora a gente vai conhecer o armário da Priscila Randal. Vamos ver, Pri, como é que é aqui o seu esquema? Vamos lá. Quer dizer, é um tapa na cara da gente, né? Então, eu aqui, eu coloquei meus vestidos e blazer, né? Eu não tenho tanta coisa, porque no meu estilo de vida... Você é sustentável, né? É, no meu estilo de vida não comporta-se muito. Então, se eu começar a ver que tá apertado, tá na hora de sair. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei essas plaquinhas, não é nem tanto para mim, é pra minha funcionária. Porque o que que acontecia? Ela ia colocar as roupas e misturava um pouco. Roupa de sair com roupa de ficar em casa. Então, aqui, né? A gente tem a parte de lingerie, tem a parte, né? Calça. Então, aqui eu tenho pouca camiseta. Porque eu uso muito calça leg, eu não sou muito fã de calça jeans, então eu uso muita calça leg, que pode até parecer pouco, mas pra mim é muito. E minhas camisetas, deixa eu ver. Aqui eu tenho umas camisas de linha, que eu gosto, porque camisa de linha a gente não pode pendurar, porque camisa de linha, quando pendura, ela esgarça. É, vai cedendo, né? Então, né? Eu boto aqui, deixa eu ver o que que tem mais aqui. Ah, aqui são, eu adoro esses lencinhos que eu uso, né? Apesar do calor de aracaju. Então, assim, eu tenho pouca gaveta, então o que puder pendurar. Então, nesse caso aqui, né? Eu botei, né? A parte camisola, algumas coisas, botei lenço. E aqui, por último, eu boto canga, biquíni, também usando esse mesmo organizador, que eu pego, vou ali rapidinho, pego e saio. Esses materiais todos a gente consegue encontrar aqui em aracaju mesmo, né? Pega encontrar aracaju nessas lojas especializadas de organização. E você também acompanha a compra, você faz um planejamento, assim, do que que a pessoa precisa comprar pra organizar em casa. Você vai acompanhar as compras também? Vou, vou. A cliente, eu tenho loja já parceiro, que às vezes eu pego, até conseguir nada, já levo tudo e a cliente já vê na hora ali e fica com o que precisar. E o que não consegue, eu vou na loja com ela, se ela quiser. Às vezes a pessoa, até às vezes vai mesmo, mas a gente sempre é ao gosto do cliente. O que ele quiser, a gente tá fazendo. Maquiagem. Muita gente bota maquiagem no banheiro. Não é pra colocar no banheiro por causa da umidade, que pode estragar essas que tem pó. Então eu coloco o local específico. Eu uso essa cesta, que é como se fosse um gavetão. Que eu boto bolsinhas que pode, pequenininha, né? Bolsinha de festa, eu coloco nesse TNT pra não ficar poeira. Aqui também tem algumas outras bolsinhas, coisinhas pequenas, que ficam tudo aqui. Um detalhe, gente, ela é tão organizada, que ela comprou todos os negocinhos dela, tudo da mesma cor, pra manter, né? Aquela linha padrão. Gente, é muito amor. É negócio de muita organização, realmente. E vamos pra outra parte. Vamos pra outro lugar agora. Qual é o lugar que você acha legal? Pronto. Pra mostrar a parte de rouparia que as pessoas, às vezes, né, ficam muito... É, gente, a rouparia foi o que eu comentei, que ela deu uma repaginada. Vamos lá ver. E aí E aí E aí Vocês viram como é que estava a rouparia da Pri, né? Muito mais organizada do que na minha própria residência, só pra deixar claro. Mas ela deu uma repaginada agora pro burburinho e vê só como foi que ficou. Mostra aí, Pri, pra gente. Então, essa rouparia tinha um ano que eu não organizava, como vocês viram na foto. Então aqui eu organizei tudo de novo. Então quando eu vou pra casa de uma cliente, eu deixo desse jeito. Então todas separadas, categorizadas, a gente usa sempre uma identificação pra mostrar. Então tem casal, solteiro. E aí a gente dobra utilizando gabaritos. Então são alguns gabaritos de dobra que ajudam, auxiliam na hora que vai dobrar, pra ele ficar sempre do mesmo tamanho e ficar mais bonito esteticamente. Então aqui eu separei em vários conjuntos que eu utilizo. As toalhas também. E muita gente pode estar se perguntando, nossa, que deve ser meio fake, né? Porque só tem isso aqui de roupa de cama e de toalha. Mas não é não, viu gente? Lembra que eu falei antes que eu não gosto de ter muita coisa, justamente porque é mais fácil de organizar e até por causa da sustentabilidade. Porque o interessante é, o que você tem, você usar. Porque já tem pesquisas, né, dizendo, principalmente no guarda-roupa, closet, que a gente só usa 20% do que a gente tem. Então eu prefiro ter 30%, 40% pra tentar usar esses 20%. E aí acaba estragando, né? E você usa muito mais produto de limpeza pra manter, pra lavar e tal. Às vezes fica com cheiro de mousse, tem que lavar e nunca nem usou e nem vai usar. Só se perde, né? É verdade. Então eu prefiro ter menos e usar até acabar mesmo ele. E eu tenho muita visita em casa, né? Meu marido não é daqui, nem eu, né? De Aracaju, então a gente recebe muita visita e dá conta. Eu garanto a vocês que dá conta tudo. Então aqui é como eu organizo, setorizado, né? Por cor, do escuro, por mais claro. E eu sempre identifico. Então é aqui que tá, do jeito que eu deixo na casa do cliente. Tá perfeito, inclusive. Tá ótimo. Só rolou dica bacana hoje por aqui, né, gente? E como eu não posso me mudar pra casa da Priscila, eu quero muito que você vá lá em casa, dá uma mudada na minha vida. Quem quer te contratar, faz como? Então, tem um site que é o www.divinaprovidenciaju.com E tem o Instagram, que hoje é a rede social que eu mais utilizo, que as pessoas mais utilizam, que é o divina, underline, providencia, underline, Aju. E também tem o Facebook, né, que é a Divina Providência Consultoria para o Lá. Mas hoje, né, tem mais, é o Instagram, o site e o e-mail também, que é o divinaprovidenciaju.com E tem meu telefone, que quem quiser mandar um zap sem ser trote, por favor. É, por favor, né? Na altura dessa da vida, mandar trote não dá. E muita gente fala comigo hoje, o WhatsApp, aquela coisa toda, né, que é o 79, né, 991-91-8086, que também pode, né, falar comigo pelo WhatsApp, que a gente pode marcar uma visita técnica. Tem desculpa pra entrar em contato, porque quem tem meio de contato é essa moça aqui, né, ninguém não, viu? Priscila, queria agradecer, muito obrigada por todas as dicas e por toda a paciência e por todo o carinho e cuidado com que você cuida da vida das pessoas e organiza, tornando tudo tão mais fácil e prático, né? Ah, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, que eu adoro, sou sua fã. Obrigada. E também mostrar que não é complicado, não é uma coisa de outro mundo se manter organizada e que se eu conseguir ficar organizada, se eu já era, mas se eu conseguir manter isso tudo, qualquer pessoa também pode, porque eu também trabalho, eu também não tenho tempo, eu tenho marido, eu tenho outras coisas pra fazer, tem várias organizações, tem um gato, né, tem às vezes visitar a família, tenho tudo, viajo muito, então minha casa sempre tá organizada. Então eu acho que com um pouquinho de cuidado, disciplina e com alguém especializado pra orientar, qualquer pessoa consegue manter organizada. Com certeza, sim, bora todo mundo se organizar.